Então, Major, eu já sei fazer a parede e a rampa, mas como é que o pessoal faz aquela torre gigantesca pra cima e muito rápido? Vou dar uma dica pra vocês, né? Eu tô aqui no bosque pegando um pouquinho de madeira, tem um tempo ainda até a safe chegar em mim, e eu vou mostrar uma opção muito boa pra vocês que eu não sei se tá ativada. Então, ó, descendo aqui a gente vai achar um modo de construção turbo. Se esse modo estiver ligado, sempre que você colocar uma construção e segurar o botão do mouse, toda vez que você virar, você vai construir sem você ter que ficar clicando. Então, isso é uma forma fácil da gente treinar pra subir a nossa torre. Então, é bem simples, vamos ver? Ó lá, você vai preparar um localzinho bacana pra fazer isso. Vamos chegar aqui em cima só pra dar uma visão legal. Vou usar esse loop aqui. Você vai começar em parede, aí você faz a rampa, daí você segura o botão e gira uma parede. Aí você vai fazer o segundo andar. Parede, 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 pra você se proteger. Pega a ferramenta do chão, põe e dá um pulinho. Aí você pega a ferramenta da rampa, põe e dá um pulinho. Daí é só fazer novamente. Parede, 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 chão, rampa. Parede, 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 chão, rampa. Se você acostumar a fazer isso, você vai ver que você consegue construir a sua primeira torre com muita agilidade. Chegou até a acabar o meu material aqui de tanta altura que eu peguei nessa torre. Treina bastante, repete esse processo que eu tenho certeza que você vai acostumar a subir a sua torre muito rápido. Muito obrigado por terem visto esse vídeo e valeu. Tchau. 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 Tchau, tchau.